Provérbios 23, 6, e hoje nós estamos irmãos, tirando aquela pedra, da malignidade, aquilo que é maligno, aquilo que é mal, porque todo maligno, ele é aquela pessoa que também cobiça, é um cobiçoso na vida, certo? E nós estamos vendo isso, mas aí a pessoa, eu comentei hoje de manhã aqui, a seguinte coisa, eu disse, olha, o que leva uma pessoa a praticar essa malignidade, ela pratica, pastor, mas isso aí se refere ao povo lá de fora, o povo que não tem Deus, não, eu não estou pregando para quem é lá de fora, eu estou pregando para um povo que já é de Jesus irmãos, amém Jesus? Coloca isso no seu coração, isso existe dentro de igreja, infelizmente dentro de igreja, então o que leva a pessoa a praticar a malignidade? Nada mais, nada menos do que separação de Deus, a pessoa ela se distancia do Espírito de Deus, e depois que ela está distante, aí a coisa descamba mesmo, ela vai fazendo porcaria atrás de porcaria, versus porcaria, e porcaria mais um pouquinho, e a Bíblia diz aqui em provérbios 23, 6, não comas o pão daquele que tem os olhos, o que igreja? Malignidade, nem cobices os seus manjares gostosos, bom pastor, aquela pessoa ela nunca foi numa igreja, ela nunca esteve na casa de Deus, e ela tem mais do que aquilo que eu tenho, espera aí, mas para ela ter mais, você sabe como que ela conseguiu? Você sabe quais foram os recursos que aquela pessoa que não tem Deus conseguiu? Não, eu não sei, então se não sabe, fica quieto, fecha a boca e não fala besteira, certo? Você não sabe o que ela fez, o que ela praticou, o que ela deixou de praticar, as coisas, talvez, né? Vamos deixar aí entre parênteses também, talvez ilícitas que ela fez, você não sabe, então eu não tenho o que desejar, e a Bíblia chega a dizer, irmãos, que eu não devo nem me alimentar, comer, sentar a mesa com pessoas que praticam a malignidade, que tem os olhos que são malignos, tudo para ela é destruir, tudo para ela é mal, tudo para ela é, 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 é... de alguma forma é ter um lucro, né? Na verdade é isso, de alguma forma é ter um lucro, né? São pessoas extremamente maliciosas, cheias de malícias, coisas ruins no coração, e a Bíblia diz que eu não devo nem me assentar a roda, juntamente com esse povo, praticam a malignidade, praticam, né? Vai lá para Provérbios 24, versículo de número 20, você estava no Provérbios 23, agora é 24, 24, versículo 20, o Senhor, ele disse assim, olha, porque o maligno não terá o que, igreja? Galardão, algum, e a lâmpada dos ímpios, o que que acontece com ela? Se apagará, está vendo o que que acontece com quem deixa essa, 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 esse sentimento, essa coisa ruim, ou até a atitude, né? Porque vem a, o pensamento, vem o sentimento, depois vem a atitude, né? E a Bíblia manda você arrancar essa pedra, tirar essa coisa ruim, não deixar isso na sua vida, por quê? Porque o maligno não terá galardão algum, ele não tem recompensa, a pessoa que pratica a malignidade, ela não tem recompensa, eu comentei hoje de manhã aqui, né? Que, se você for casar, um exemplo, e chegar para mim, isso é uma coisa minha, viu irmãos? Isso é meu e é meu mesmo, e não adianta, porque eu não abro mão disso, isso aqui para mim não tem negócio, é inegociável, e eu já te falei que não se negocia o inegociável, amém? Você vai casar? Vou casar, você me chama para fazer o casamento? Nossa, vou ter o maior prazer, pode ter certeza disso, abençoar a sua vida, para você carregar, depois o casal, a minha bênção, para o resto da sua vida, para mim, louvado seja Deus, digam graças a Deus, mas alguns casamentos que eu fiz no passado, né? Eu tive a experiência ruim com um casamento, terminou o casamento, o irmão disse, pastor, vai ter uma festinha lá, né? Vai estar todo mundo lá, o senhor podia participar e tal, 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 e BBB, e aquela coisa toda, tá bom, não tinha nada para fazer, vamos lá na festinha. É difícil ir, irmãos, mas é assim ó, é quase que impossível, mas eu fui, e eu fui, cheguei lá no canto lá, eu olhei, tinha um grupo de pessoas reservadas, e todo mundo bebendo tudo que tinha direito, mais alguma coisa, tá bom, né? Cada um faz da sua vida o que quer, você é responsável, a única coisa que eu sei é o seguinte, que o que não presta para mim, não presta para você, o que mata a minha vida, mata a tua, amém Jesus? Mas tem gente que está tudo certo, eu tenho que ser sociável, pastor, eu vou voltar a falar mais do sociável aqui, né? Que isso é também uma forma de você até entrar pela malignidade, e aí de repente lá os caras tinham tomado tudo e começaram a fazer gracinhas, né? Porque o pastor, o pastor, e eu vou contar um negócio aqui para você, que você, que você não sabe, irmãos, é mais uma coisinha, particularidade da minha vida, que você vai saber, eu conheço, e tenho uma amizade muito profunda, entendeu? Com essa pessoa que eu vou te falar aqui agora, e eu conheço bem, mas assim olha, até demais, as reações dessa pessoa, esse amigão meu chama-se Ayrton Fernandes, não sei se você já viu, conhece, já ouviu falar, então eu conheço bem as minhas reações, mas assim olha, muito bem, eu sou de um pensamento seguinte, né? Eu estou lá te perturbando? Não, não estou, então não vem me perturbar aqui também não, porque eu não aceito, eu não aceito e ponto final, acabou, né? E aí, eu faltou assim olha, um fiozinho de cabelo para que eu acabasse com a festa do casamento, casamento e tudo mais, então eu preferi me retirar e ir embora, e todas as vezes que vai ter um casamento, alguém, pastor vai ter a festinha, o senhor vai? Se der para ir, eu falo, vou, vai ter bebida? Vai, não vou, ô pastor, não vou, aí a pessoa entra voltando, né? Tem que ser sociável, pastor, mas é que os parentes, espera aí um pouquinho, você que conhece o que é errado, sabe o que é errado, sabe que isso mata, ouve, destrói, tem que ser sociável com aqueles, bom, mas senão o parente não vem, se não vem, não vem, é um a menos para comer, na festinha, combinado? Põe isso no coração, né? Agora me diga uma coisa, você que não fuma, que não bebe, que não faz a porcaria, quando você vai na reunião deles, eles respeitam a sua atitude ou não? Pois é, e porquê que você tem que respeitar deles? Tira a malignidade, irmãos, tira isso, acabou, eu não vou, eu não vou assentar, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta a roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e o seu fruto brota em tempo certo, diz a palavra do Senhor, digam graças a Deus, amém Jesus? Eu não vou me colocar em julgo desigual, não vou, acabou, eu não quero, pastor, o Senhor passa a ser uma pessoa que não é sociável, eu posso ser sociável de outra forma, naquilo que me compete, naquilo que me cabe, eu apenas não quero a malignidade, exatamente por isso aqui ó, 20, porque o maligno não terá galardão algum, peraí, qual é o benefício que o maligno recebe na vida? Nenhum, qual é o crescimento que uma pessoa maligna recebe na vida? Nenhum, nenhum, certo? Ela é uma pessoa que consegue crescer até onde na vida? que nem rabo de cavalo, para baixo, mais nada, mais nada, e a Bíblia diz aqui no versículo 20, e a lâmpada do ímpio se apagará, peraí um pouquinho irmãos, eu estou na luz, acabou a luz, eu estou em quê? Não ouviu? Nas trevas, então eu não quero isso para a minha vida, em o nome do Senhor Jesus, Jesus, você sabe o que tem errado na tua vida, você sabe o que você anda praticando, que não está certo, você sabe dentro de você aí, agora, você sentadinha aqui mesmo, que tem coisas na sua vida que tem que ser tirado, lá em 1ª carta aos Coríntios capítulo 28, diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, amém Jesus? Vai lá para o livro de Isaías, capítulo 55, de Isaías, versículo de número, faz assim, olha, começa no 6, que aí é um complemento, você vai entender melhor, Isaías 55, verso de número 6, Buscai o Senhor, quando a igreja? Invocai o Senhor enquanto está perto, então buscai o Senhor enquanto se pode achar, Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está te dando toques, certo? Ele está me usando aqui hoje, para dizer para você o seguinte, você sabe o que tem que ser tirado da sua vida, é malignidade, a pessoa vai lá no mercado, faz uma compra, e pagou lá, qualquer coisa que ela comprou lá, compra mínima, pagou com 50 reais, mas a moça do caixa, aquele dia, coitada, ela estava meio perturbada, porque o marido brigou, porque o filho não sei o quê, porque o pai não está bem, a mãe está, sei lá de que jeito, a vida financeira não sei o quê, e o patrão disse que vai mandar ela embora, alguma coisa, ela está meio perturbada, e ela tira o troco, como se você tivesse dado uma nota de 200, o cara põe no bolso e diz, opa, lucrei, você acha? Você acha que aquilo que você tira de alguém, um outro alguém chamado-se Satanás, não vai tirar da sua vida não? Será que você é tão bobinho assim, para pensar num negócio desse? Isso é malignidade, irmãos. Eu me lembro, eu conto sempre esse caso, na época que eu comprei meu primeiro carro, irmãos, quem aqui é da minha idade que vai lembrar, não é? Existia um som chamado-se, era um tape, TKR, alguém lembra disso? Do TKR? Pois é, nossa, ter um TKR era aquela coisa, do outro mundo, do, sei lá, da outra galáxia, mas, o meu dinheiro não dava para comprar, digamos assim, olha, eu vou colocar no dia de hoje, para você entender, digamos que, um tape TKR da época, custasse no dinheiro de hoje, 500 reais, tá bom, um dia eu estou lá na igreja, o dia que der eu compro, né? E se não der, pastor, se não der eu não compro, não vai, eu não vou morrer por causa disso, então não compro. Aí chegou um irmão, disse, ô pastor, tem um rapaz aqui que eu conheço, eu trouxe ele aqui, eu tenho que fazer uns negócios lá, ele vai falar com o senhor. Aí o rapaz, ô pastor, tudo bem, tudo bem? Então, pastor, o Joaquim aí falou para mim, que o senhor está atrás de um tape TKR, eu falei, estou querendo comprar um, ele falou, pastor, eu tenho um zeradinho, zeradinho, eu falei, nossa rapaz, que maravilha, né? Você está vendo, o que que é? Não, ele disse que você queria comprar, eu estou aí precisando de vender e tal, digamos que custasse 500 reais, e eu estou precisando de vender urgente, mas tem que ser urgente, porque eu estou precisando do dinheiro, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu falei, mas quanto você quer? Ele falou, o senhor me dá 50. 500? Novo. Você tem um zerado e me vende por 50? Nossa, que ser humano bonzinho, né irmão? Pastor, é bênção, isso aí é bênção. Eu falei, irmão, na loja custa 500, você está me vendendo, é zero, na caixa é zero, eu vi, no plástico, 50, falei, tá bom, eu aprendi desde criança, irmãos, que quando a esmola é demais, o santo para, senta e fala, tem alguma coisa errada aí, porque não é possível, não é verdade? Meu pai que dizia muito isso, quando a esmola é demais, o santo desconfia, fica veiaco, eu falei, amigo, faz o seguinte, não dá, custa 500 na loja, você está me vendendo por 50, não, mas é porque eu estou precisando de mais e tal, me ajuda aí, eu preciso comprar não sei o quê, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, irmãos, para poder te falar, eu falei, então está certo, vou comprar, você tem a nota fiscal? Não, não tenho, falei, faz o favor, vai embora, vai embora, é a melhor coisa que você vai fazer, para você e para mim, vai embora, qualquer um outro talvez diria, isso é uma bênção, tira o que é maligno, não é bênção não, eu não sei se vocês sabem aqui, mas dá mais encrenca para o receptador, do que para quem praticou o furto, irmãos, se é que você não sabe, é mais encrenca para o receptador, eu falei, eu? Ah, filho, não vou não, não, isso é uma grande bênção, não, isso é uma grande maldição, isso é uma grande maldição, então ele diz aqui, olha, é buscar aí ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, certo? Busque, está te dando o tóxico, vai lá, vai vendo, invoca o nome dele, peça ajuda, pastor eu tenho, mas não estou conseguindo tirar, peça ajuda de Deus, vai buscando, vai falando, vai clamando, não é? E ele diz assim, olha no 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos, e faça o que igreja? E se converta ao Senhor, simples, ô pastor, mas o senhor tem que entender uma coisa, eu já sou uma pessoa, que já tenho anos de igreja, eu também irmãos, 41, entendeu? Então eu já me converti, não, você não se converteu, eu não sei o tempo da tua vida, quando foi o dia, foi uma semana, um mês, 10 anos atrás, eu não sei, mas nesse dia, você aceitou a Jesus, como o único Senhor e Salvador da tua vida, amém Jesus? No meu caso, 41 anos atrás, no seu eu não sei, mas eu te garanto uma coisa, que converter, são todos os dias da vida, todos os dias, hoje, eu tenho pura obrigação de ser melhor do que eu fui ontem, sábado, certo? E amanhã, segunda, eu tenho que ser melhor do que aquilo que eu estou sendo hoje, isso é converter, evangelho irmãos, é renúncia, é renunciar a sua vida, para viver a palavra de Deus, para viver a vida do Senhor, aquilo que Ele determinou para você, não é aquilo que você quer, ou aquilo que você acha, é aquilo que Deus quer, aquilo que Deus acha, quem acha é Deus, quem quer é Deus, quem determina é Deus, quem fala é Deus, tudo é Deus, digam graças a Deus, amém Jesus? Deus, então se converter hoje, por exemplo, você deveria chegar na tua casa, dez minutinhos antes de dormir, o que eu fiz hoje de errado Deus? Falei, pensei, agi, briguei com alguém, falei mal, sei lá, não sei, falei para uma pessoa lá, uma palavra áspera, que não deveria ter dito, é, Deus o Senhor me perdoa, então já que eu não sei, Deus o Senhor me perdoa pelo pecado que eu cometi, consciente ou inconscientemente, por palavras, atitudes e pensamentos, se acerte com Deus, tira a malignidade, tira, arranca, falei hoje de manhã aqui, casal chega em casa, e vira aquela briga errada, e brigue, quebra o pau, e não sei o quê, peraí, casaram para quê? Para se matar? É isso aí? Como é que faz? Os dois não são uma só carne? Qual discussão, qual briga, qual desentendimento que tem o Espírito de Deus? Fala para mim igreja, você não sabe né? Por isso que você nem dá a resposta? Hein? Nenhuma né irmãos? Onde tem desentendimento, tem satanás, não tem Deus, pastor irmão, peraí, o meu marido ou a minha mulher, onde tem desentendimento, não tem Deus, tem satanás, acabou e pronto, não interessa, não interessa, mas aí vai o irmão lá, e brigue, quebra o pau, e tal, 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 falei hoje de manhã, uma vez um pessoal chegou para mim, disse, a mulher falou né, o casal me procurou para conversar, a mulher disse para mim, e disse, pastor ele briga comigo, isso foi lá em Birigui irmãos, cidade de Birigui, e depois fica uma semana assim, olhando a minha cara, uma semana? O pastor não conversa, não pastor, mas ela também, não sei, aí vira aquela guerra né? Falei, nossa Deus do céu, misericórdia, eu acho que, uma semana? Eu acho que eu falo demais, eu não fico uma hora sem falar com a Wanda, quando mais um dia, uma semana, não dá, como é que pode isso? E a Bíblia diz o quê? Que o sol não deve se pôr sobre a sua ira, imagina você, você chega em casa, quebra o pau com o marido, quebra o pau com a mulher, briga e desentendimento, você é feio, você é esquisito, você é atrapalhado, você não sei o quê, é teu pai, é tua mãe, é tua avó, é teu tio, que aí, no fim, quando não tem mais argumento, entra a família né? Aí vai todo mundo, vira um rolo, aí um vai dormir num canto, outro vai dormir num outro, legal, digamos que é, sabe aquela senha que você tem, com um númerozinho invisível, que está lá no céu, que só Deus é que sabe o número dela? Sabe ou não sabe irmãos? Você sabe que senha é essa ou não? É a senha da tua hora, você sabe o que é a senha da tua hora? Que a hora que chegar o número, vencer, não vai ficar para amanhã não, vai ser hoje mesmo, você pode acreditar, certo? Aí, está bom, um foi para um lado, o outro foi para o outro, mas amanhã um levanta, e o outro não, e aí irmãos, como é que vai ficar a história? Não, pastor, mas o senhor, olha, Deus sabe as intenções, ah sabe? Ou como que Ele sabe? Pensamentos e intenções do coração, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, pô, meu irmão, onde termina a alma e onde começa o espírito? Mas a palavra de Deus sabe, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, Ele sabe tudo, e aí não adianta, porque já foi, acabou, já era, tá bom? Tira o que é maligno do seu coração, da sua vida, do seu caminho, o outro lá tem mania de fofoca, você viu, você viu, você viu o quê? Bom, se eu vi, acrescentou alguma coisa para mim? Não, não acrescentou, então não adiantou nada, tem gente que tem o dom para falar mal da vida dos outros, irmãos, cuida da sua vida, mal você cuida da sua, quer cuidar da vida dos outros? eu sempre brinco falando que tem irmãos, que o dia que morrer o corpo vai no caixão, a língua vai numa escânia, e logo atrás vem outro caminhão cheio de tambor, que é o veneninho do irmão, peraí, o que é isso, irmãos? Você vai falar que você é de Jesus? Hein? Você vai falar que você é de Jesus? tira a malignidade, arranca aquilo que é mal de dentro de você, tira, deixa o Espírito de Deus entrar, mas entrar mesmo para valer na tua vida, e fazer a transformação que precisa, irmãos, aí no versículo de número 7, ele diz, deixa o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, amém Jesus? Perdoar, é pastor, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor eu preciso me batizar, eu falei, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, quem tem a oportunidade de passar pelo batismo, e não passa, se for chamado para a eternidade, será condenado, mesmo estando na igreja, mesmo estando na igreja, é isso que a palavra de Deus diz, então, mas o meu caso não é esse não, pastor, eu preciso me batizar, porque eu quero parar de fumar, vou falar, pelo amor de Jesus, eu não estou ouvindo isso não, estou, será que eu estou ouvindo um negócio desse? Hein? Eu primeiro conserto a minha vida, para depois eu passar pelo batismo irmãos, amém Jesus? Batismo, não vai tirar dor, doença, enfermidade, vício, perturbação, e nada mais não irmãos, não vai não, pode acreditar nisso, certo? Eu passo pelas águas, porque eu quero ser uma nova criatura, em Cristo Jesus, não para ficar livre, para ficar livre, é só eu falar, não vou fazer mais, ah pastor, mas é, pois é meu irmão, mas eu também já fumei na minha vida, e fumei muito, o dia que eu falei, não ponho mais nada disso na minha boca, eu não pus não, e nunca mais eu pus, e nunca mais eu tive recaída, e eu não sei nem o que é ter recaída, na minha vida, amém Jesus? Mas a pessoa, ela toma umas atitudes, não dá para entender, meu irmão, arranca, arranca o que é maligno, tira a coisa ruim, tira a porcaria de dentro de você, a pessoa é desonesta com os outros, quer tirar dos outros, quer tomar dos outros, meu irmão, aquilo que você tem, cresça, entendeu? na sua capacidade, na sua possibilidade, você não precisa subir nas costas de ninguém não, para ser grande na tua vida, com a benção de Deus, você não será nem grande, subindo nas costas dos outros, você será grande, tá? Mas com a benção de Deus, você alcança o infinito, aí para a glória do Senhor, digam graças a Deus, tem que prejudicar ninguém, tem que nada, o outro tem um problema mental, para mim não dá, eu não consigo, eu não consigo o que, que eu não consigo, a Bíblia diz, uma coisa do outro mundo, eu tenho a mente de quem irmãos? De Cristo, a Bíblia diz no Evangelho de João, que ele criou todas as coisas, e tudo que tem aí, se não fosse por ele, não teria, então a capacidade mental, raciocínio, inteligência de Jesus, é muito pequena, é assim igreja? Sim ou não irmãos? Pois é, então a Bíblia diz que você tem essa mente, o que é que você não pode? É aquilo que você não quer, aquilo que você se acovarda, aquilo que você tem medo, aquilo que você se porta diante da situação, como um frouxo na vida, é o que você não consegue, não, não, espera aí, eu posso, eu posso sim, por que não? isso é malignidade, achar que as coisas boas é para todo mundo, não é para você, não é para você, você tem esse pensamento? Tem pastor, então me mostra na Bíblia onde está escrito, porque no seu argumento eu não aceito, as suas meras palavras para mim, não vão mudar em absolutamente nada, eu quero que você traga dentro da Bíblia, que aí eu mudo a minha opinião, onde está escrito isso, qual é a palavra de Deus, qual é o livro, capítulo, versículo, se possível me dê até a página, para não ter que ficar procurando muito não irmãos, não existe isso irmãos, o que Deus deixou de melhor, Ele deixou para os filhos, e por que os filhos não desfrutam? Malignidade, tira da prata a escora, e sairá vaso para o fundidor, irá do rei o ímpio, e o seu trono firmará em glória, mas não tira, acha que é assim, não, porque as coisas mudaram pastor, é não sei o quê, o senhor vê aí a concorrência, concorrência, você já observou aqui fora, aqui da nossa igreja, quantas lojas que vendem colchão, tem aqui ao redor irmãos, chegaram a ver? E eles estão preocupados com a concorrência? Pois é, para filho de Deus não tem concorrência não irmãos, vai fundo, seja a bênção que Deus determinou na tua vida, é provérbio, não, não tem nada de provérbios não, é Jó 22, 28, me vê o versículo aqui, eu acho que é isso mesmo, dá uma idazinha lá na sua Bíblia, não estava, é esse aí mesmo, não está aqui na minha cabeça, mas é isso aqui mesmo, Jó 22, 28, esse aqui brotou aqui agora irmãos, acharam? Então vamos lá, determinando tu, algum, o quê? é antes do negócio, qual é a palavra que está aí? Algum é o quê? É qualquer um, tá? Determinando tu algum negócio, ser-te-á frouxo, não, firme, e a luz brilhará, em teus caminhos, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai quatro vezes, ah, não consegui, não é para mim, Deus colocou o propósito no coração, eu tentei uma vez, não deu? Tento duas, não deu? Tento três, não deu? Tento trinta, não deu? Tento trezentos, não deu? Três mil, não deu? Trinta mil, não deu? Três milhões, não deu? Eu vou embora, até que dê, porque foi Deus que colocou no meu coração, Deus não vai me enganar, Deus não engana ninguém, eu e você não seríamos a exceção, Deus não engana ninguém, não somos exceção, digam graças a Deus, amém Jesus? Mas a pessoa deixa o capeta, plantar nela um pensamento de fracasso, de derrota, e ela acha que não dá, mas nem o próprio Deus pode fazer alguma coisa, porque se você acha, você acha, certo? Olha o que diz a Bíblia, um pouquinho antes aí, 22, 21, una-te pois a Deus, e tem paz, e assim, te sobrevirá, o que é a igreja? O bem, você está unido a Deus? Estou, tenha paz, e o bem vai te alcançar, e o bem vai te alcançar, não, mas você sabe como é que é, pastor, eu, eu, isso, eu, 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 eu tenho que procurar um campo maior na minha vida, e eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e aqui eu entrei nesse caminho, vamos lá, Deuteronômio 28, que eu já falei que todo mundo deveria ler, isso aqui todo dia, do versículo 1 ao versículo 14, até que esses 14 versículos estivessem inseridos no teu coração, mas se eu perguntar aqui, vocês vão falar para mim que não estão lendo, então eu não vou nem perguntar, porque senão eu vou passar muita raiva, combinado pessoal? Então vamos lá, Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, você não tem que procurar nada, você tem que ser bênção aonde Deus te colocou, digam graças a Deus, e todas essas bênçãos, virão sobre ti, você não vai correr atrás delas, elas vêm até você, e te alcançarão, porque as vezes ela pode vir e não consegue te alcançar, aqui está dizendo que elas virão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí ele diz assim, bendito serás tu, aonde? Olhem para mim, qual cidade? você vai dizer para mim, que Piracicaba, está na mesma condição de trabalho, que Campinas, que São Paulo? Hein? Você acha que oportunidade de trabalho, tem mais aonde? Em São Paulo ou Piracicaba? O que vocês acham? Irmãos, eu não estou conseguindo te ouvir, está tudo atrapalhado, a sintonia não está legal não, aonde tem mais campo de trabalho, igreja? São Paulo, então você tem que ir para lá, para ganhar dinheiro, não tem? Você tem que ficar onde? Aonde Deus te colocou, porque você será bendito na cidade, você será bendito no campo, se amanhã Deus achar, que você tem que ir lá para a roça, plantar milho, é lá que você será uma bênção, digam graças a Deus, amém Jesus? É assim que funcionam as coisas de Deus, eu já tive em cidadezinhas aí, que é assim, a cidade ela tem uma rua, já viu cidade e uma rua só? Com uma única placa, na frente está escrito, sejam bem-vindos, na mesma placa atrás está escrito, boa viagem, de tão grande que é a cidade irmãos, e olha, gente endinheirada, para arrebentar o canudo, como é que você explica isso? Hein? Uma vez eu conversava com uma fazendeira, da região de Barretos, a Wanda conheceu ela, a Wanda conheceu ela, não vou falar a cidade aqui, para não identificar, porque o filho dela hoje, que ia na igreja, quando eu pregava lá, hoje ela é prefeito da cidade, e é de Jesus, é membro da nossa igreja, tá bom? E aí, a gente conversando e tal, uma vez eu falei para ela, eu falei, mãe, a senhora já, a senhora conhece São Paulo, pastor, nunca passei nem perto, e vou falar uma coisa para o senhor, nem quero ir, quem era esse povo? um povo que começou a plantando tomate, alface no canteiro lá, vendendo não sei o quê, e hoje, hoje são, não, na época, estou falando como se fosse na época, um dos maiores plantadores de soja, que tinha na região de Barretos, e a palavra de Deus fica onde? a gente rasga e joga fora, então tira a malignidade, tira essa praga de pensar, que você não pode, você pode, com a bênção de Deus, você pode em qualquer canto, em qualquer lugar, você é uma bênção, você é luz, e onde chega a luz, continua com trevas, o que que acontece? termina trevas irmão, some, desaparece, e a bênção, una-te pois a Deus, eu que eu li para você em Jó, é 22, 21, una-se pois a Deus, tenha paz, e vai sobreviver sobre a sua vida o quê? a bênção do Senhor, diga graças a Deus, esse é o recado, hoje de Deus para você, amém Jesus? Jesus é maligno irmãos, é pastor, tira da tua vida, deixa não, é o mau pensamento, é o pensamento errado, pensamento lascivo, é aquela pessoa, extremamente maliciosa, tem uns que tem uma malícia, é, 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 nos negócios, no trabalho, não tem que ter, não tem que ter, seja honesto irmão, a malícia normalmente, ela vai pender, para malandragem, você não tem que participar disso, você não tem que, que ter isso, você tem que ser, aquela bênção, que Deus quer que você seja, é, mas eu tenho orado, pois é meu irmão, então continue orando, continue falando, continue buscando, continue clamando, continue pedindo, e continue, não pare, e vai hoje, e vai amanhã, e vai depois, e vai depois, e vai depois, é aquilo que eu te falo, não foi hoje? não, você orou hoje, eu orei, não aconteceu, não aconteceu, mas é para amanhã, segunda, aí quando eu chegar aqui na quarta, você vai dizer para mim assim, disse pastor, eu orei na segunda, e não aconteceu, eu achei que fosse na terça, eu orei na terça, não aconteceu, e eu achei que fosse para hoje, quarta-feira, eu orei, e até agora não aconteceu, então continue, porque é para amanhã, quinta, isso vai te impulsionar, amém Jesus? e com certeza, Deus vai te ouvir irmãos, Deus sempre ouve, digam graças a Deus, clama, a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes, ocultas, que ainda não conhece, é o que Deus tem, agora eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, eu tenho que querer, e uma particularidadezinha irmãos, queira sempre estar, na vontade de Deus, não vai na tua vontade não, vá na de Deus, sempre, amém Jesus? vamos cá de pé, vamos fazer a oração? vou te dar, vamos lá, vô与ela, se transformar, vamos lá,